Música Maravilha, maravilha! Estamos aqui em Juquiá, participando aí, enviando essa participação para o nosso companheiro pastor Eleonar Rodrigues, aí no programa Restaurados. E o tema, o que é ser cristão? Essa palavra cristão, ela surgiu em Antioquia, até então os discípulos não eram chamados de cristãos, eram apenas os discípulos. Em Antioquia, pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. Eu imagino que de uma certa forma até pejorativa, porque eles começaram a andar e viver tão parecidos com Jesus Cristo, que então foram apelidados de cristãos. E esse apelido, entre aspas, tem permanecido no decorrer das eras até o dia de hoje. E então fica aí um grande alerta e um grande conselho para você, o que é ser cristão. O resumo disso seria, ser cristão é ser como Cristo, é andar como Cristo andou, é seguir as pegadas de Cristo, a ponto do mundo poder olhar para nós e nos confundir com Cristo. Que coisa, né? Cristo andando em dois pés, Cristo andando através de você, Cristo falando através de seus lábios, Cristo vivendo através da sua vida. Que exemplo você tem dado para o mundo? Qual é o teu testemunho para o mundo, para que as pessoas tenham sede, tenham fome e sede da palavra de Deus? A nós cabe a responsabilidade de sermos tão parecidos com Cristo para causar algo no mundo, causar sede, causar um sentimento de desejo por conhecer este evangelho, esta mensagem da hora. Então, se você não está vivendo como Cristo viveu, é um bom momento, para você repensar isto, para você repensar a sua vida e posicionar-se no que é correto, no que é verdadeiro e ali permanecer, como o apóstolo menciona, no que é verdadeiro nós estamos. Ser como Cristo, ser cristão é ser como Cristo e ser como Cristo te torna um cristão. fazer coisas boas não faz de você um cristão, ir à igreja não faz de você um cristão, cantar no grupo, cantar hinos não faz de você um cristão, pregar o evangelho não faz de você um cristão, mas o que faz de você um cristão é ser como Cristo, é estar em Cristo, ser batizado com o Espírito Santo e uma vez estando em Cristo, aí sim, você pode ser chamado de cristão, porque a sua vida e a vida de Cristo estão tão próximas e tão unidas umas às outras, a ponto das pessoas olharem para você e te confundir com Cristo. Isso é ser cristão. Deus vos abençoe, um grande abraço para todos. Deus vos abençoe, um grande abraço para todos.